Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje 31 de janeiro, sexta-feira, encerrou o mês, encerrou a semana, a semana aí terminando agitada com algumas indefinições, parece que o Onyx Lorenzoni que antecipou suas férias para vir à Brasília conversar com Bolsonaro foi ignorado por Bolsonaro, o presidente aí dando um gelo no seu ministro da Casa Civil, a gente não sabe se vai ficar na Casa Civil, se vai para o Ministério da Educação, se vai para o Ministério da Cidadania, para onde vai? Olha, muitas especulações em Brasília, nós registramos várias notícias em relação a isso, inclusive aqui, olha, separamos algumas das possibilidades que estão sendo consideradas para o Onyx Lorenzoni, Ministério da Cidadania, uma vez que o Bolsonaro considera que o Osmar Terra não tem apresentado bons resultados e que o Onyx já tem uma boa interlocução aí com parlamentares, então ele conseguiria, vamos dizer assim, dar uma oxigenada, especialmente no Bolsa Família, o ministro estaria aí estudando inovações para a área, bom, vamos lá. Outra possibilidade é ele entrar no lugar do Abraham Weintraub no Ministério da Educação, embora seja uma troca mais difícil, o Weintraub tem o apoio, inclusive, dos eleitores mais bolsonaristas, mais fervorosos aí que tem uma militância nas redes sociais, um engajamento forte, então ele conversa diretamente com esses eleitores e tem aí o apoio de uma massa para permanecer no cargo, inclusive alguns parlamentares andaram subindo hashtag agora na sexta-feira em defesa do Weintraub na educação. Como eu comentei ontem, a queda do Weintraub interessa a vários grupos, não vou repetir aqui para não me estender, mas está disponível, a informação está lá no meu vídeo de ontem do Momento Antagonista. Outra opção é que ele assuma o Ministério do Desenvolvimento Regional no lugar do Gustavo Canuto, que segundo fontes do Palácio do Planalto está para cair há algum tempo. Na verdade, o Canuto é alvo, tem sido alvo frequente do centrão no Congresso, então muito dessa fritura, boa parte dessa fritura vem por interesse de parlamentares do centrão. Ele andou desagradando essa turma quando suspendeu vários repassos para obras, obras do Minha Casa Minha Vida, obras que estavam programadas, que haviam sido colocadas por Rodrigo Maia, inclusive, nas emendas, ainda em 2018 e que ele no ano passado suspendeu por irregularidades encontradas pela CGU. Então o pessoal começou a pressionar, começou a tentar queimar o Canuto para derrubá-lo. O fato é que está aí, são essas as opções, ainda há a opção que eu comentei ontem em primeira mão aqui do Jorge Oliveira vir assumir a Casa Civil e integrar a Secretaria Geral na Casa Civil. E aí é uma coisa que também está em estudo, também está em estudo. Mais cedo o Bolsonaro se encontrou com o Augusto Helena, mas adiou o encontro com o Onyx Lorenzoni. Significa que ele não tem ainda uma definição na sua cabeça do que vai fazer com o subordinado, com o ministro que é seu amigo, inclusive, há 20 anos e que foi o pioneiro na sua candidatura, na construção da candidatura do Bolsonaro para a presidência da República. Então não é fácil se livrar do Onyx Lorenzoni, é preciso ter um plano B. Como eu comentei também ontem, ele conta, o ministro conta com o apoio ali do Davi Alcolumbre na presidência do Senado, há muita pressão, já mandaram o recado dizendo que se ele cair não passa mais nada. Então é uma mexida que, claro, terá repercussões várias em diferentes níveis, inclusive no Congresso. Então tem que refletir bastante antes de tomar a decisão, não é verdade? O que mais eu destaco para vocês é que, em relação a essas mudanças que aconteceram, inclusive com a transferência do PPI, que é aquele programa de investimento, da Casa Civil para o Ministério da Economia, muita gente já falando, isso vai ficar com o Salim Matar, etc. Na verdade não está definido. Publiquei mais cedo os detalhes de como isso está sendo tratado dentro do Ministério da Economia. O Paulo Guedes pediu um levantamento, um estudo para a sua equipe, até porque tem muitas secretarias, muitas áreas, coordenações, etc. dentro da Secretaria Especial do PPI, que acabam provocando algumas sobreposições de funções no Ministério da Economia. Então vai ter de ser feito um ajuste e na segunda-feira o Guedes vai decidir o que vai fazer com o PPI. Se vai ficar realmente com o Salim Matar, com quem vai ficar, se ele vai demitir ou não a secretária especial, a Marta Siller, que estava aí como secretária especial, tem também marcado uma conversa com ela. Então vamos acompanhar e trazer em primeira mão para vocês o que vai acontecer com o PPI. Por enquanto o PPI está debaixo do braço do próprio Guedes. Destaco também aqui, ainda nessas disputas por poder em Brasília, há muita disputa por projetos, por programas, por aquelas iniciativas políticas que têm grande apelo social, apelo eleitoral também. Então nesse sentido eu destaquei mais cedo que o Onyx Lorenzoni, o Paulo Guedes e o Abraham Weintraub, esses personagens estão todos postos aí, estão brigando nos bastidores pela paternidade do Vale Cresce, um programa aí que vai utilizar um bilhão daquele fundo da Lava Jato, que o STF não deixou a Lava Jato usar, um bilhão foi para a destinação aí do Ministério da Educação. E aí o Weintraub disse, não, vamos aplicar isso em Vale Cresce, voucher, que você usa para que as famílias, para que você não precise construir uma creche nova, pública, você dá esse Vale Cresce, esse voucher para as famílias e elas pagam então uma vaga na universidade privada. Olha, um bilhão é muita coisa, isso tem um apelo enorme, e aí o que acontece? Esse é um caso que realmente envolve diversas áreas, por quê? A formatação da aplicação disso estava justamente lá na Casa Civil, enquanto que a ideia saiu da educação e a liberação da verba é do Ministério da Economia. Então aí vamos ver como é que eles entram num acordo, afinal de contas é uma coisa que pode ter um efeito benéfico para o próprio governo. Afinal das contas, até muitos leitores falam assim, não, o pai tem que ser o presidente da República, né? Mas a gente sabe que, olha, na disputa política todo mundo quer estar olhando lá na frente, né? Estar olhando a próxima eleição, se vão disputar o carro, qual a bandeira que vai ter, o que pode apresentar como realização, né? Então é sempre complicado. E nessa discussão ainda de PPI, eu apurei também que o seguinte, antes mesmo dessa confusão aí envolvendo o José Vicente Santini, a chamada demissão 360 graus, né? Que é demite, readmite, demite de novo, o presidente, eu apurei que o presidente já vinha insatisfeito, já estava insatisfeito com o ritmo lento da Casa Civil na execução do PPI. A gente vê, justamente pelo resultado de 2019, muita pressão em relação às privatizações. O Bolsonaro acha que o modelo está lento, que precisa privatizar de forma mais rápida, e já vinha conversando com o Paulo Guedes, reclamando com isso. Então quando aconteceu esse episódio, o Paulo Guedes lembrou que, olha, desde a transição o plano estratégico era que o PPI ficasse no Ministério da Economia, então é uma boa oportunidade da gente pegar essa questão agora para a gente e poder, então, executar isso de uma forma celere, que é uma demanda, inclusive, do próprio Salim Matar, que cuida dessa secretaria lá de desestatização e privatizações. Registro aqui para vocês o seguinte, vocês vão lembrar do caso do Santa Cruz, o presidente da OAB, que o Ministério Público Federal foi para cima dele, porque ele chamou o Sérgio Moro de chefe da quadrilha, chefe de quadrilha, e aí ele pediu, inclusive, o Ministério Público pediu até a destituição dele do cargo de presidente da OAB. E a primeira instância disse que a manifestação dele foi, tudo bem, não teve problema nenhum, não é crime, foi uma manifestação política que ele se arrependeu, etc. e tal, só que o Ministério Público não topou, não concordou com essa tese e está recorrendo. Então, publicamos aqui o procurador Wellington de Oliveira, afirmando que o seguinte, olha, o recuo não afasta a intenção e os efeitos da declaração que já foram produzidos. A utilização irregular do cargo público, bancando essa versão, e aí ele diz o seguinte, dentre toda a gama de críticas ao qual o atual ministro Sérgio Moro poderia ser alvo, o agente denunciado, no caso de Santa Cruz, possuidor de vasto conhecimento jurídico, escolheu exatamente a que imputava uma conduta criminosa à vítima. Então, não estamos falando de pessoas inocentes que falam sem pensar. O pessoal às vezes diz, depois tenta desdizer, mas não é isso. Sabia exatamente o que estava falando. E sobre declarações que deixam margem para questionamentos jurídicos, o Bolsonaro se manifestou naquela interpelação judicial do Glenn Greenwell, que foi ao STF, Rosa Weber notificou o presidente da República em dezembro, dizendo o seguinte, olha, só pode se manifestar, pode ou não se manifestar, não tem obrigação, mas querendo, tem aí o prazo para manifestação nesta interpelação, interpelação que dizia a respeito a quê? Lá em julho, vocês vão lembrar, o Sérgio Moro publicou uma portaria que falava, que determinava a expulsão sumária de estrangeiros envolvidos em crimes. Depois, essa portaria foi questionada judicialmente também. E aí, naquele quebra-queixo ali da imprensa, questionaram o Bolsonaro, o Bolsonaro falou, mencionou o Glenn, disse que não tinha nada a ver, a portaria não alcançava o Glenn, até porque ele era casado com outro brasileiro, tinha adotado filhos aqui, só que aí ele disse o seguinte, que, olha, malandro é malandro, né? Então ele falou assim, ó, malandro, malandro, para evitar um problema desse, casa com outro malandro, ou não casa, e adota criança no Brasil. É um problema que nós temos, ele não vai embora. O Glenn pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil. Não vai pegar lá fora, não. Fecha aspas. Declaração do Bolsonaro. E agora ele disse ao STF que essa declaração foi feita aí dentro de um discurso político, uma declaração política, dentro aí das prerrogativas de liberdade de expressão que ele tem. E o Glenn também tentou, tentou aí, enquadrar as declarações do Bolsonaro, em crime de homofobia. E a AGU, o André Mendonça, que está fazendo a defesa do Bolsonaro, nesse caso, disse que não há caracterização de eventual conduta homofóbica. Então isso tudo vai para a mão da Rosa Weber. Vamos acompanhar e trazer para vocês, em primeira mão, qual será a decisão. tudo é política e lei. Tudo muito, hoje em dia está tudo misto, tudo vira, tudo é judicializado. As declarações são judicializadas, as leis aprovadas no Congresso são judicializadas. Então vamos para mais uma. A Defensoria Pública da União entrou com uma ação agora, hoje, na sexta-feira, pedindo que Dias Toffoli revogue a decisão do Luiz Fux, que derrubou a decisão do Dias Toffoli. Está bom para vocês? Eles fizeram uma malandragem aqui, porque a Defensoria Pública entrou com uma ação, um tipo de ação, que vai direto para o presidente do STF. Então não cai na distribuição, não cai na relatoria do Fux, vai direto para o presidente. Aliás, uma coisa que a gente estava já alertando, o Toffoli voltou das férias, rapidinho, duas semanas, voltou ontem, tem mais hoje ainda no plantão, não sei se ele vai tomar decisão hoje em relação a isso, mas de qualquer maneira será prerrogativa dele se manifestar dentro desta ação aqui da DPU contra a liminar do Fux. A gente sabe que o Toffoli ficou muito irritado com o que o Fux fez, só que o Fux também ficou irritado com o que o Toffoli fez. Inclusive, na segunda-feira todo o judiciário retoma o seu trabalho, volta do recesso, assim como o legislativo, e a gente vai ter aí uma guerra fria também nos bastidores do STF. Já tem alguns ministros dessa banda aí, mais a La Toffoli, querendo tentar boicotar a eleição do Fux para a presidência. Ele, que hoje é vice, vai colocar a possibilidade de colocar a sua candidatura, que é uma coisa meio que tradicional, sempre o vice assume na sequência depois do presidente. Só que isso tem de passar por uma eleição, e já tem gente tentando boicotar o Fux. Não é fácil, não é fácil, mas estamos atentos e vamos seguir acompanhando. Assim como vamos acompanhar também qual será a decisão do Toffoli neste caso. Os defensores dizem o seguinte, que muitas decisões liminares têm sido mantidas por ano, sem sua submissão ao colegiado. Então, o que cabe é que é o relator ditar o ritmo dos processos, é claro. Agora, diz que as decisões monocráticas em sede de ações diretas de inconstitucionalidades devem ser excepcionais e tomadas em caso de urgente necessidade. Como mencionado, após a decisão da presidência, rápido entrar em vigor do juiz de garantia, já tinha sido afastada. Então, que não haveria essa necessidade. Vamos acompanhar e traremos para vocês as informações. Quer mais judicialização? Então, vamos lá. Olha como é. Essa turma não perde tempo. Publicamos mais cedo aqui, matéria do Márcio Falcão, mostrando que os políticos enrolados na Lava Jato e que são alvos daquelas ações dos chamados quadrilhões, quadrilhão do PP, do PT, do MDB, a formação de quadrilha, associação criminosa, transformaram partidos em associações criminosas, em organizações criminosas. Os advogados desses políticos agora estão promovendo uma nova ofensiva para derrubar essas ações. A estratégia é usar, justamente, mudanças do pacote anticrime. Eu falei para vocês que era um pacote pró-crime, era um pacotinho, era um papelote anticrime. Não tem como. Eles, todos os jabutis que colocaram luz de garantias e vários outros, realmente, promovem agora, abrem essa janela de oportunidade para que esses advogados, os criminosos, possam derrubar várias dessas ações. Então, nesse caso, a estratégia é usar parte dessas mudanças do pacote anticrime para inviabilizar a tese de que políticos se associaram e participaram de um esquema de desvio de recursos públicos da Petrobras em seus braços. Ou seja, eles querem aqui, juridicamente, passar uma borracha no petrolão. E o caminho é aplicar a determinação da nova lei de que a denúncia não pode ser recebida apenas com base em delação premiada. Neste caso aqui da denúncia do PP, por três votos a dois, a segunda turma recebeu a acusação do MPF contra três deputados e um senador por organização criminosa. E, segundo os advogados, eles vão se basear nos votos que foram votos derrotados naquela ocasião do Lewandowski e do Gilmar Mendes que apontaram justamente que essas denúncias seriam, teriam sido, essa denúncia teria sido feita com base apenas em delações premiadas. Então, vamos acompanhar. Ciro Nogueira, Dudu da Fonte, Arthur Lira e Agnaldo Ribeiro. Só gente boa. Quer mais? Tem mais coisa para vocês aqui. Outra. Matéria, inclusive, do Matheus Coutinho lá na Cruz Oé mostrando o seguinte. Olha o efeito. Vocês acompanharam. o STF mandou para a justiça eleitoral todas as ações que tratavam de Caixa 2, ainda que o crime antecedente fosse de corrupção. Fala assim, não, como é dinheiro de corrupção, mas é para financiar campanha, isso aqui é crime eleitoral. Uma barbaridade. Nós fomos muito críticos a isso, batemos muito nessa questão na época. Criticamos muito essa decisão do STF porque a gente sabia que isso era uma manobra para evitar que esses processos fossem adiante e que essas pessoas, esses políticos fossem condenados. Quer ver a prova de que estávamos certos? Está aqui. De 107 inquéritos e 11 ações penais consultados, só duas condenações. Só dois casos, só houve condenações em dois casos até hoje, envolvendo o Haddad e o Pimentel. Haddad foi condenado por Caixa 2, sua campanha para a Prefeitura de São Paulo e Pimentel por tráfico de influência e lavar dinheiro por utilizar seu cargo de ministro no governo Dilma Rousseff. E eles recorrem, obviamente que daqui a pouco isso cai também, vai para a prescrição, enfim. Mas está aqui, os motivos para esse desempenho pífio da justiça eleitoral são conhecidos. Em primeiro lugar estão a influência política dos caciques em suas regiões e a falta de estrutura física e de capacitação técnica nos tribunais eleitorais para conduzir casos criminais complexos. Além disso, há alta rotatividade de juízes e promotores eleitorais que costumam ficar só dois anos no cargo. Por fim, soma-se ao cenário o fato de que a justiça eleitoral tem a tarefa primordial de organizar eleições em todo o país a cada dois anos. fora a participação dos próprios advogados como nos colegiados da justiça eleitoral. Então, não tem como dar certo, infelizmente. E agora, para encerrar, alguns registros rápidos. O Ministério Público de São Paulo moveu a ação contra Bruno Covas, acusado de fraude na concessão de serviço rotativo de estacionamento público na cidade, chamada Zona Azul. A licitação foi vencida em dezembro pela Hora Parque, empresa do Grupo Estapar, que tem como sócios, vejam só, BTG Pactual. Preciso continuar? Não preciso, né? Cacai, aquele advogado que todos conhecem, né? Antônio Carlos de Almeida Castro, veja só o nível, estava ali comentando dentro de um grupo chamado Liga da Justiça, um grupo de WhatsApp que reúne outros criminalistas, só lembrando aqui, olha, não sei se eles sabem, mas Liga da Justiça, tirando os quadrinhos, Liga da Justiça é o nome de uma milícia, a maior milícia do Rio de Janeiro, Bom, no grupo, então, da Liga da Justiça, o Cacai escreveu sobre a Damares, disse o seguinte, abre aspas, foi uma pena os pais desta idiota não terem feito o que ela prega, se não tivessem trepado, estaríamos livres dela, fecha aspas. Outro integrante do grupo, o advogado Felipe Zanchet, completou, dizendo o seguinte, que devem ter fecundado ela na posição de quatro, óbvio que a ministra, tomando conhecimento dessa barbaridade, acionou a AGU para processar Cacai, parabéns, espere que consiga condená-lo, Damares. Mas você não vai ver que o Cacai, como defende o sistema, e é um cara, assim, de esquerda, fuma charuto, toma seu uísque aqui, tem restaurantes em Brasil onde ele reúne jornalistas, advogados, membros do judiciário, etc. que se vende como um sujeito progressista, ele nunca será, vamos dizer assim, atacado, criticado pelos movimentos feministas, por ele se manifestar desta maneira absolutamente desumana, cruel, em relação à ministra. Não vai, por quê? Porque todo esse movimento é hipócrita, é uma coisa que é aparelhada politicamente e que é utilizada apenas como massa de manobra, então não existe verdade nesses movimentos. Enfim, Lava Jato denunciou o ex-presidente do estaleiro Jurong, Martins Shekkochum, e o seu operador financeiro Guilherme Esteves de Jesus, corrupção, lavagem de dinheiro, é a segunda denúncia da Lava Jato este ano. Eles são acusados de pagar propina para Renato Duque. transferências consecutivas realizadas no exterior atingiram um montante de pelo menos 24 milhões de dólares, o equivalente hoje a mais de 100 milhões de reais. E encerro com uma manifestação aqui, na verdade, informação apurada por nossa equipe, de que a PGR avalia como delicada a situação de Fábio Van Garten, o secretário de Comunicação. Nesta semana, a Procuradoria da República no Distrito Federal pediu abertura de inquérito criminal para apurar se os atos de Van Garten podem ser enquadrados como corrupção passiva ou peculato ou ainda advocacia administrativa. de acordo com interlocutores na PGR, para caracterização de corrupção é preciso que seja comprovada uma espécie de tomalada cá, ou seja, que o aumento do repasse de verbo publicitário da SECOM para emissoras de TV que são clientes do Fábio tenham impactado no lucro da empresa do próprio Fábio. Obviamente que a investigação vai ter de abrir o sigilo bancário da empresa, fiscal da empresa e verificar se ele teve um ganho de capital em relação desde que assumiu o cargo na SECOM e passou a beneficiar com verbas publicitárias as emissoras que são clientes da sua empresa. Então, independente da investigação criminal, nós temos também a Comissão de Ética Pública atuando nesse caso de possível conflito de interesses. Então é isso, meus amigos. Brasília é essa cidade que é uma cidade muito bonita para quem não conhece e recomendo que visitem, mas, enfim, esses bastidores políticos às vezes deixam a gente sem muita inspiração para continuar brigando, lutando para tentar melhorar esse país. realmente a nossa política e aí não se restringe apenas à Brasília, mas a todos os estados, todos os níveis, tanto federal como municipal e estadual, não está fácil. Realmente, todos nós enfrentamos e sofremos as mazelas da irresponsabilidade, da ganância, dessa ambição desmesurada de políticos que veem a política apenas como uma forma de enriquecer, de manter poder, de obter poder e de financiar algum tipo de projeto. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar para tentar transformar a política numa profissão, não deveria ser profissão, mas em algo que não atraia, vamos dizer assim, que não seja atrativa, não seja atraente para esses vagabundos, para essa vagabundagem. esse é um desafio, realmente é um desafio, além do desafio de a gente tentar encontrar a agulha nesse palheiro, encontrar políticos que mereçam o nosso voto. De qualquer forma, eu agradeço sempre a audiência de vocês, não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar nas redes, a gente se vê na segunda-feira no Boletim A Mais, no Momento Antagonista, na nossa cobertura frenética do antagonista.com, doar mais nosso aplicativo e também na cruzoe.com.br. Descansem nesse fim de semana, aproveitem a família, a gente se vê. Tchau.